É real mesmo o que rola lá no... Então, tudo, tudo é real. O que vai ser forçado é por você mesmo. Você forçar uma situação, você forçar uma briga, você burlar alguma parada pra acontecer. Isso você pode forçar, mas o resto é, meu irmão. Mas é estimulado que isso aconteça de algumas... Então, o de férias, você é induzido o tempo inteiro. Óbvio, o programa te induz o tempo inteiro. É o erro a você fazer merda, a você vacilar. Você é induzido, mas você não é obrigado a fazer nada. Você faz se quiser, tá doido? Óbvio. Se alguém me obriga a fazer alguma coisa ali, com todo respeito, vai pro caralho. Óbvio que eu não vou fazer. Eu amo isso. Com todo respeito. Toda frase que começa com todo respeito, a gente não tem respeito. Com todo respeito? Queria te falar, vai pro caralho. Com todo respeito, vai pra puta que te pariu. Não, é tipo assim, mas é induzido. Tu é induzido. O tablet, então, ele te induz, porque... O tablet é que diz o... Da dinâmica do programa. Porque, por exemplo, se eu cheguei aqui, você tá conversando com ela ali, eu tô aqui conversando com alguém, eu falo, porra, gostei dela e tal, porra, pegaria ela mole, não sei o que, não sei o que lá. E nisso, puro ironia do destino, você comentou de mim lá também. Esquece. O tablet vai tocar, a gente vai pra um date. Tá ligado? Nossa! Isso sem a gente... E, caralho, como assim, vai pro date? Da onde tiraram isso? Aí tu começa a entender. Caralho! Porra, o bagulho acontece mesmo. Tipo, o programa se ligou e viu que alguém vai ficar puto, com ciúmes, a gente se pegar e tal. Aí, pum, a gente vai pro date, a gente se pega. Aí, na casa, já tá rolando outra dinâmica pra dar merda. Entendeu? Então, tipo assim, tô induzido o tempo inteiro. Essa é a parada maneira. É bem intenso lá, então. Não, esquece. É muito intenso. Muito intenso. E é um lugar muito bonito, né, que acontece no Ceará, né? Pô, eu fiz Ilha Bela e Gereguacuara. Pô, nossa, Gereguacuara esquece. Ah, e o bom é que lá dá pra curtir mesmo, né? Não, e os passeios, as paradas esquecem. As dunas, fecharam a duna, tirolesa, só pra gente mesmo. Nossa, que tudo! Não, esquece, estrutura animal. É que o BBB você tem que ficar trancado lá dentro da casa. A fazenda diz que é pior ainda, né? Então, a fazenda, eu ainda prefiro a fazenda, porque ainda tem a dinâmica ali dos bichos. É, mas... Tu vê paisagem, o Big Brother não, tu vê... Mas só quando tá na dinâmica, né? Você não pode sair de dentro da casa... Não, tudo bem, mas... Não, você pode, a hora da piscina, você pode, pô. A hora que é um frio do caralho, por isso que ninguém sai. É, mas não é assim, por exemplo, que nem no BBB. A galera sai ali pra fora a hora que eles querem, né? Não possível. E na casinha... Mas, cara, mesmo assim, Big Brother, mano, só de você só ver um quadradinho do céu, bro. Esse aí deve dar uma pirada maior, né? Não, não. E, ó, é real. Esses surtos que acontecem, é totalmente normal, bro. Você se imagina surtando na casa, assim, também? Eu surto várias vezes. E olha que eu sou bom de cabeça, cara. Olha que eu sou bom de cabeça. Já fiz seis, e mesmo assim, cara, é complicado. Por conta da convivência. Por conta de pessoas que você realmente não conhece. E, cara, literalmente, eu vou dar um exemplo que eu dei até, uma vez que eu falei. Que, por exemplo, você tá almoçando do nada mesmo, alguém arrota na tua cara. Gente... Você tá almoçando aqui, ele acabou. Caralho. Dá uma merda do caralho, meu. É foda, cara. É foda. Gente... É foda. É esse nível, a parada. Então, uma formiguinha virou um elefante, bro. É foda, cara.